Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Me luto tanto pra esquecer Mas como posso te explicar No meu jardim eu vou viver Valeu por todo dia que te vi Valeu, mas eu vou resistir O seu isqueiro azul tá aqui Será que você vai lembrar? No fundo eu te espero em outra vida Também não vejo outra saída E já nem é a primeira vez Cê sabe eu já te conhecia Eu sei que vou chorar também Na falta bruta que me faz Me vi descer na contramão De um jeito que não quero mais Travei, parei com tudo por aqui Não vou andar, não vou sair A sua chave eu deixo aí Ou será que você vem buscar? A sua chave eu deixo aí E aí E aí